Alô, qual foi, Fernando Fertes? Maior comedor de puta e traveco do Rio de Janeiro. Porra, comi teu cu lá no posto do deserto, tu falou que ia deixar em segredo, porra, ia ficar caladinho, viado. Agora pra esplanar, tu vai dar o cu pro meu moleque duas vezes no depósito? Qual foi, banhado? Tu sabe, né? Eu sempre fui louco pra ser a merendinha da família fodástica. Porra, merendinha o caralho, viado, cê tá louco? Então, banhado, tá tudo em família, né? Posso ser o teu almoço e posso ser o lanchinho da tarde do teu filho. Porra, tu tá louco, viado? A parada é o seguinte, ó, é o DNA que vai dizer se eu sou o avô ou o pai dessa criança. Pai, o Fernando tá me chamando pra tirar a carrapata do cu dele lá no meio do mato, posso vir? O Fernando tá de caô, filho, mas vai lá conferir, vê o que esse viado quer. Tá bom, papai, vou lá. Qual foi, baianinho? Tem carrapata ou porra nenhuma, quero mesmo é te dar o cu. Não leva, Fernando Fé, então abaixa as calças. Toma. Nossa, que baianinho da piroca gostosa, quero te dar de novo. Nossa, Fernando Fé, que cu gostoso e grande, hein? Quero comer de novo. É só colar, baianinho, tá tudo liberado. Sempre quis ser a merendinha da família Fogata. Ah, é? Então toma de novo. Ai, eu amei. Obrigado. Tudo bem. Eu amei.